Eu vou fazer um contrato Se liga nas falsas Assina em paz E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todos os dias de manhã E aceitar café na cama Com chá de jupilão Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar a louça É menina ou é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De hoje você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão Onde você vai tirar isso Cê tá amarrada aqui comigo Vou fazer um contrato Se liga nas falsas Assina em paz E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todos os dias de manhã E aceitar café na cama Com chá de jupilão Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar a louça A rescisão é um milhão A rescisão é um milhão De hoje você vai tirar isso Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De hoje você vai tirar isso Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui Cê tá amarrada aqui Cê tá amarrada aqui eu tenho uma Cê tá amarrada aqui mesma